Fala pra gente o que é esse projeto maravilhoso, tá lindo de se ver, mas traduz aí. Bom, ela é uma impressora 3D, o filamento que a gente tá usando é o PET. Aqui, como eu tô mostrando pra você, a gente tá fazendo algumas calibrações pra saber exatamente onde vai ser o final dela. Porque o que acontece, a nossa fim de curso do Z, ela é em cima, então na hora da regulagem, a gente tem que ver a altura máxima dela. Eu tô fazendo esses últimos detalhes e fazendo a impressão dela. A gente usa um servidor chamado Octoprint, que é feito pelo Raspberry Pi com um computador escravo, onde a gente não precisa necessariamente ter um computador pra conseguir mandar qualquer tipo de comando pra impressora. Pelo próprio celular, você pode ver que ela já tá fazendo. Ele é comandado pelo celular? É, aqui ó, vou cancelar a impressão, por exemplo, ó. Ele vai parar de mexer agora, ele vai ler a última linha que ele tem que ler ali, parou. Você tá calibrando? Eu tô calibrando aqui, ó, mandei subir. Sensacional. Tá vendo? Impressora 3D, né? Impressora 3D. O custo da impressora é cara? 3D ainda? Hoje ela tá saindo, ela toda montada sai entre R$ 1.200, R$ 1.300, a mais barata tá entre R$ 1.290. Mas um custo em média pra você montar uma impressora é ser uns R$ 1.800, R$ 1.900. Informática, Sandra Silva! Informática! Informática!